Olá, um abraço especial, vou ser ligado no nosso boletim esportivo. Hoje o nosso assunto é Copa do Brasil. Fluminense, River, River e Fluminense entram em campo hoje à noite pela Copa do Brasil de 2019. O jogo acontece às 20h30min aqui no estádio Albertão. E para os jogadores do time tricolor, um jogo contra o Flamengo. Pelo Campeonato Piauense já passa a ser coisa do passado. Os ex-fos foram corrigidos e é tentar encontrar o caminho do gol e o resultado positivo diante do Fluminense. A gente tem que acreditar, confiar. Acho que o Fluminense é um clube grande, Série A. Mas aqui no River também tem bons valores e está na hora da gente vencer também. Eu acho que tirar esse peso, a gente está batendo muito na tecla que o clube não venceu ainda, o River não venceu. E eu acho que chegou um momento, acho que nada melhor que um jogo grande, né? Para a gente mostrar o nosso valor. Eu acho que a gente pode, a gente acredita que pode vencer sim. Então é confiar, é entrar com determinação, muita garra, vontade. Para enfrentar eles de igual para igual. A gente teve dois empates aí no Piauiense. A gente sabe que não foram boas apresentações. A gente tem se cobrado, a gente sabe que pode dar mais. Mas assim, eu acho que tem que virar a página, né? Agora vai ser Copa do Brasil, vai ser outro jogo. A gente sabe que é um jogo só. É um jogo que a gente precisa vencer. O professor ainda não passou para a gente a forma que eles jogam. Mas a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Eles estão jogando em casa. Mas a gente também tem nossas qualidades. Não tem jogo ganho. Como eu falei, a gente respeita a equipe do River. Nós viemos aqui para poder buscar a classificação e voltar para o Rio para pensar no próximo jogo. Está aí, River Fluminense. Entra em campo hoje a partir das 20 horas e 30 minutos no estádio Albertão. E o torcedor ainda tem tempo de comprar o ingresso. A preço de 30, 50 e 80 reais nas dependências do estádio Albertão. Ou você pode comprar o ingresso também na Federação de Futebol do Piauí. Esse foi o nosso boletim esportivo, trazendo as informações da Copa do Brasil aqui na TV Santos. A TV que é minha, que é sua e que é nossa.